Então, por que a odontologia? Porque Deus levantou um amigo, um irmão, dentista, que teve o privilégio e a oportunidade de conhecer e acolher em sua casa no Brasil um jovem recém-convertido em Guiné-Bissau. E como ele, além de cristão, era um dentista e um vocacionado a essa área de saúde, militando especificamente nessa área odontológica, em um crente, em Jesus Cristo, cujo coração precisa estar, deve estar, deveria estar sensível, suscetível às dores e clamores do mundo, essa conexão entre ambos fez com que o doutor Sérgio resolvesse visitar o país um dia e ali ele se deparou com uma realidade cruel, absolutamente cruel, nessa questão da saúde. E Nebissau hoje é o segundo pior sistema de saúde do mundo. Na época que ele foi a Guiné, investindo parte de suas férias e de seus próprios recursos para isso, ele encontrou no país apenas três dentistas, né? E uma série de outras dificuldades na área da saúde. Isso comoveu profundamente, mas não só moveu, né? Porque às vezes a gente só se comove, mas não se moveu em direção ao país, retornando lá várias vezes e entendendo ao longo desse processo de servir, de ajudar, de abençoar aquele povo com aquilo que ele tinha nas mãos, que mais do que fazer os atendimentos e resolver os problemas pontuais de saúde bucal, de meia dúzia de pessoas a quem ele tinha acesso, força de expressão, né? Porque ele atendeu durante as suas idas lá muito mais do que meia dúzia, ele viu que algo de fato transformador para ser feito naquele país não poderia começar se não fosse por um processo de transformação educacional, né? Para que ele conseguisse, de alguma forma, gerar no próprio país um corpo de pessoas, né? Com as mesmas vocações que ele, por que não? Devidamente treinadas e capacitadas para atender a grande demanda local da nação, né? E o Sérgio teve esse sonho, doutor Sérgio, e a gente o conheceu há alguns anos atrás, e quando falamos do Teach Beyond, ele achou, assim, maravilhosa a ideia, né? Seria uma oportunidade de fazer com que os seus sonhos e projetos se tornassem realidade. E aí, nessa caminhada, fizemos uma parceria com uma universidade local, na verdade, o Sérgio capitaneou todo esse processo, lá em Fortaleza. Essa universidade se interessou por Guiné-Bissau, e a gente avançou lá na direção de Guiné, e em resumo da história, né? Para não perdermos muito tempo, ou investimos tempo nessa temática específica, né? Começaremos agora, no segundo semestre desse ano, o primeiro curso de graduação em odontologia do país, já tendo formado há dois anos atrás a primeira turma de técnicos na área de odontologia, né? Uma parceria da Unicristus com o governo local de Guiné-Bissau e a Teach Beyond chegando junto como essa plataforma de apoio e de agregação de valor, né? Então, imagina, imagina um país que tinha, há poucos anos atrás, apenas três dentistas e que, no curto, médio prazo, pelas vias da educação, terá pelo menos 50 dentistas disponíveis para mudar essa realidade de dor e sofrimento. E a gente sabe que, quando isso acontece, isso se multiplica de um modo exponencial. A educação tem esse poder de gerar inspiração, de produzir mudanças verdadeiras, de fazer com que as pessoas descubram, inclusive, novas maneiras de sonhar, tanto para o seu desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento dos seus pares, do seu contexto social. Então, essa é uma história muito bonita que nos toca muito e não sem que, por meio desse encaminhamento, a gente não tivesse tido acesso no processo a uma porção de outras demandas que nos permitissem trazer todo o empenho nessa área do Evangelho, nessa direção do Evangelho, para abençoar e ajudarmos a mudar a realidade de Guiné-Bissau, particularmente, que é um dos países da África mais abertos ao Evangelho, no sentido de que as religiões históricas e de raiz do país não se opõem à nossa chegada lá. Nós estamos falando de uma nação com quase 80% da sua população entre muçulmanos e animistas, mas que abrem as portas para os cristãos ali estarem e fazerem os seus trabalhos, porque, sobretudo, o Evangelho ali tem chegado não apenas em palavras, mas em atos de justiça, e isso tem sido impactante para eles. Então, é um testemunho muito bonito. Um dentista, pode ser você um enfermeiro, pode ser você um médico, pode ser você um professor de crianças, pode ser você um professor de línguas, não importa, pode ser você alguém que queira produzir algo via internet para ensinar as pessoas a, enfim, costurarem, aprenderem a fazer um pão, uma comida, tudo isso é educação, né? mentorias, nós temos um sem número de oportunidades, onde, por meio dessa partilha, que nós acreditamos ser verdadeiramente transformadora, principalmente quando o Evangelho está ali presente, a gente consiga avançar com o que Deus tem nos chamado a fazer no mundo, né? Então, um lindo testemunho lá em Guiné-Bissau sobre...